Oi galera, meu nome é Genaína, tá começando mais um vídeo aqui do canal. Vou deixar seguir pra vocês conferirem uns stories bem legais que a Jaque postou, respondendo algumas perguntas com o Diego e fazendo um papo é que a gente respondeu umas perguntas muito legais, falando que não foi com a Jaque que ele perdeu o bebê, falando se ele já cheirou o peito dele, gente, vocês vão rir demais nesses stories, confira tudo a seguir. Tá me atrapalhando, tá me atrapalhando. A gente mandou perguntas no stories, né? Faz papo cueca. Gente, já vi papo calcinha, agora papo cueca eu nunca vi. Mas como eu tô com o Diego aqui, vou fazer com ele. Pode, amor, fazer papo cueca comigo aí? Papo cueca. Manda então as perguntas do papo cueca, que o Diego vai fazer papo comigo. Vai fazer o papo cueca. Ih, gente, não sei nem como é que é isso. Manda aí as perguntas do papo cueca. Tudo em com o Diego. Agora é com ele. Já ficou com quantas meninas sem ser a Jaque? Não sei. Nossa, mas foram tantas assim, gente? Diego, por que você abaixou a cabeça? Por que... Pô, nem começou direito, cara. Já tá de palhaçada. É sério. Foi tantas assim, Diego? Calma aí, amor. Sério, sério, sério. Calma aí. Que isso, que isso. Que isso, gente. Não é possível. Não, chega. Chega de papo cueca. Acabou. Acabou. Já ficou com várias meninas numa festa? Sem ser agora, cara. Quem? Sem ser agora. Não. Você nunca foi disso, então? Não. E coisa de micareta? Também nunca. Nunca tive nenhuma badada. Tu nunca foi, bô? Micareta, não. Tá mentindo? Não. Tô falando sério. Nunca foi, bô? Carenta, não. Quantas no máximo você já ficou numa festa, então? Festa? Duas. Duas, Diego? É, festa, sim. Gente, que absurdo. Você tá lembrando, por acaso? Não, você perguntou. Seu olho foi pra direita. Sim, foi confirmar que sim. Não. Quando foi pra direita é porque você tava lembrando do que aconteceu no passado. Meu Deus, meu Deus. Diego, me poupe, Diego. Me poupe. Tô vendo, meu filho. Vai, vai pra próxima. Diego, perdeu o bebê com a Jaque? Não, não. Entendi. Você demora aí. Tá bom. Diego, já cheirou cueca? Já usou a mesma cueca por uma semana? Tá maluco isso aí não, velho. Não. Pelo amor de Deus. Isso aí tá não. Chega nunca isso aí. Tá doido. Nem me digam que eu usei isso. Tá maluco. Você perdeu o bebê com quantos anos? E o BVL? O que é isso? BVL? Beijo de língua, amor. Isso, eu nunca ouvi isso na minha vida. O que é isso, cara? Era o que eu mais escutava na minha infância. O que é isso? Nunca ouvi isso. BVL. Não, BL. Sei lá, beijo de língua, vai. Isso aí, velho. Ih, não me lembro não, cara. Você vai ter 10 anos, 11, sei lá. 10 anos? Nossa, mas você é bem prematura, hein? 12, não sei. Não me lembro não. Muito tempo. Em 26. Gente, mas uma coisa tão importante na tua vida, tu não lembra a idade? Foi comigo, né? Não, já falei que não, porque eu vou me tica. Já cheirou a calcinha da Jaque? Já. Diego, já cagou na cueca? Já, já. Tem uma ocasião aí que eu tô de barriga e... Quando chegou em casa, deu ruim. Já fei dor na mão e cheirou? Não, sei não. Tu já, né? Tá rindo aí, gargalhando? Tu já fez isso? Eu não, já que nem já, porque eu tô morrendo de rir. Pior beijo da sua vida? Acho que foi no carnaval. Muito tempo. Nem sei quem é. É, não sei quem é. Nem me lembro mais a cara. Mas por que que foi ruim? Porque não foi bom. Diego, o que te atrai em uma mulher? Hã? O que te atrai em uma mulher? Ué, ela ser atraente. Diego? Aqui, ó. Ah, ser legal, ser divertido. Ser bonita. Ser reu, né, cara? Não sei. Era pra você ter falado isso. Ué? Ser você. Eu sou do que eu tô hoje, pô. Não, não era... Era pra você ter falado ser você. O que te atrai... Se eu falasse isso, você ia falar? Fala aí. Não, não ia falar nada disso. Diego, você tirou o bebê da Jaque? Não. É, quando eu falo dessas coisas, ele já fica mais sério. Tá vendo, gente? Que não deu nenhuma risadinha, viu? Não, ué. Essas coisas, ele fica sério. Daí, já mexeu ele, já um pouco. Vai de bobeira. O que vale é hoje em dia, não? Você é muito ciumento, Diego? Não. Já fui muito, mas hoje não. Você já foi muito contra hoje? Eu já fui? Não, né? Não. Hoje não. Foi bom o primeiro beijo com a Jaque? Foi. Maravilhoso, meu amor. Você nem lembra. Claro que lembro, sim. A gente tava na praça. Chamei ela pra tomar um morango ao leite. Aí ela foi. Entendeu? Viu. Aham. Já saiu com a cueca rasgada pra um encontro? Cara, acho que sim. Eu acho, mas... Mas que encontro, amor? Que você foi? Ah, deve ser ser do que você, né? Eu acho que sim, não me lembrou não, cara. Você é? Gostaram do vídeo? Deixa o seu comentário. Você que ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que saem por aqui. Beijo. Tchau. 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 Tchau.